Música Namaskaram friends, now we have a video, we have a request for a video, our RX100, RX135 Round headlight, RXZ square, sorry, rectangular, then H4 convert, this is the reflector Então, a gente tem um o que está aqui. Então, a gente tem um 3 vire, então, a gente tem um vire que está conectado. Então, o que estamos fazendo, vamos fazer aqui? Vamos fazer aqui, vamos fazer um H4. H4 tem um pouco de bulb opções, como você tem um pouco de um pouco de poder. Então, vamos fazer um pouco de benefício. E aí... Como é que vocês falam, não é o meu próprio vídeo? Agora, se você me envia essa foto, E aí... Vamos verificações como você nos envia de aqui. Então, a empresa vai ficar em cima de aqui. Então, agora... Vamos nos ajustar aqui, Agora, vamos te dar a câmara. Aqui, a empresa tem que abrir por Neolight. Aqui está. Então, a padrão está abaduado, o DCM, a varinha delante. Então, os personagens não estão ouvindo como uma nova padrão do 1D, então estão aqui uma model número de 153B. Então, a padrão é 170 meteuas, 194 mrs. Então, a padrão é mais específico. Então, a padrão está abaduado por esse padrão, agora está abaduado por 10. o ponto menos de um ponto mas na posição de um ponto quando vocêlav com seu ponto a empresa tem um ponto o ponto menos o ponto mais de um ponto e esse tipo eu falei que essa maneira com esse tipo deve ser que você tem um ponto a empresa não entendi isso é porque por isso isso é a parque de um ponto para ficar perto a mesma Não se encaixar com a direcção, não se encaixar com a direcção, não se encaixar com a direcção. Não se encaixar com a direcção, não se encaixar com a direcção. Não se encaixar com a direcção, não se encaixar com a direcção. Não se encaixar com a direcção, não se encaixar com a direcção. 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 Então, vamos fazer o que está fazendo aqui para nós, estamos fazendo o que está a fixar Nós estamos fazendo o que está disponíveis para nós, nos fixar Nos fixar aqui está no final da classe doante, não está no final da classe e aí a fixe eu vou fazer um exemplo um 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 então pra um e meu eu eu Então, temos o mesmo jeito também E aí? Isso neve. Vamos ver como esse aqui. handphone. Aqui, ó. Agora, vamos ver aqui dois os dois. Um, vamos vermos que uma Svitch. Vamos vermos com a Svitch. Vamos vermos que vamos com a PILOT. Vamos vermos o конечно. Segundo, nós conseguimos, Agora, estamos colocando a coragem para que qualquer um lado u da um lado ou da um lado, Quando nós conseguimos, nós colocamos a coragem para que qualquer outro lado, e vamos colocando isso, o mais, vamos colocar uma camada pela coragem para a foca, vamos colocar um clima para a parking light. Então, isso é o momento, então, nossa situação ficouikenia que está pronto. Então, se não tivermos problema, Então, se você quiser perguntar ou comentar ou comentar, me enra Instagram mensagem do outro vídeo, então, eu tenho a clarear do vídeo. Ok? Então, está a animação. Eu estou vendo aqui. Estes gostos de gostar de gostar. Estes gostos 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 de gostar. Ok? Bye. Obrigado.